Bom dia aos nossos queridos alunos da Educação Infantil, mais precisamente da Escola Municipal Alzira Azevedo, na sede, aos nossos alunos da Escola Municipal Deputado Jair Vira Lima, no Distrito de Lustosa, aos alunos da Escola Municipal Professora Mária Moreira Valle, ao Distrito de Buracica, e aos nossos alunos da Escola Municipal Teodoro Fernandes Sampaio, na Fazenda Canabrava, Distrito de Buracica, Escola do Campo. A Secretaria Municipal de Educação, através deste vídeo, desta pequena homenagem, está parabenizando, em nome da Prefeitura Municipal, a todos os alunos concluintes da Educação Infantil, ou aqueles que foram apenas promovidos de um grupo para outro, de uma etapa para outra da vida escolar. Aquele que saiu do grupo 2 ao grupo 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, e aqueles que concluíram, o grupo 5, estarão ingressando no Ensino Fundamental no Ano Letivo de 2021. O ano de 2020 foi um ano difícil, mas ainda assim, com todas as dificuldades, graças a Deus, conseguimos fazer alguma coisa. E queremos parabenizar as nossas crianças por essa etapa, por esse momento, desejar que, ao iniciarmos logo o ano de 2021, que tenham muito mais sucesso do que tiveram em 2020, que todos nós tenhamos vida, saúde e disposição para continuar nessa luta em prol da educação e de uma escola melhor para todos. Parabéns a todas as crianças, aos pais, aos professores, tornadores pedagógicos, a todas as escolas que, nesta data, estão dando o certificado de conclusão ou da etapa educação infantil ou, pelo menos, de um grupo para o outro, no caso de muitas das nossas crianças. Esperamos nos encontrar daqui a pouco, ainda no mês de abril, reiniciando ou começando as atividades do ano de 2021 para a educação infantil. Sucesso a todos. Quero abraçar cada menino em nome do meu filho, Gilson Guilherme, de 7 anos. E a todas as meninas, em nome de Hannah, minha filha, de 5 anos. Beijo para todas as crianças, forte abraço virtual. Sejam todos muito felizes e com muito sucesso na vida estudantil. Deus abençoe a todos. Olá, meus queridos. É com muita alegria que a Escola Teodoro Fernandes Sampaio promove esse momento tão especial. Um momento de conclusão do ano de 2020 e início do ano letivo de 2021. Agradecemos a Deus por ter preservado a nossa vida neste momento tão difícil que estamos passando. Aos nossos queridos professores, pelo desempenho e pela dedicação. agradecer também ao nosso querido secretário e à sua equipe, aos pais pelo compromisso. E também quero parabenizar os nossos alunos e conferir esse certificado ao aluno Alisson, de Jesus, ao aluno Alisson, Caio Barbosa, Franciane Gomes, Francine Gomes, Ítalo Gabriel, Jennifer, Ângelo, Arthur de Jesus, Cauanda Sutito, Matheus Santos, Miquel dos Santos, Monielli Ramos, Nayane Miranda, Nayane Santos, Stephanie dos Santos, Sofia Pinheiro e Tiffany Batista. Pelo excelente desempenho no ano letivo de 2020. Um beijo no coração de cada um de vocês. e também quero partiremos do nosso apartamento. Obrigado.